Que é a hora enfermeira! Vermeer! E a diurnas 8 horas, tudo sementa da Rannino, no Gino de Alieta. E tem o Rannino, e tem o Rannino. A gente tem que ter venido a esta gata na enfermeira. Merita quase finita a Rannino. Só dito enfermeira, não precisa mais. São 4 horas, não sei se lhe vai pagar a lua, não precisa manhar com a UGino. Mas eu devo explicar por que eu fui ricoverado. Eu fui ricoverado em esta clínica por que eu fiz um incidente. Um incidente monstruoso e morto, no sentido, se é morto uma máquina. E quando eu veni a apuntar da Estratala a recolher, é lito do marescial. Marescial, mas quem é esse e quem é o radiador? E eu sou respondido. Puro se tem o tubo um c***o, são chigli sem água, mas que loucina. Que me amam fatta na baciura da cucinaia de ristorante. Sou ido a bar, a Carniello. Me sou ido a fazer um bicchiere. Um aplauso ao grupo de Carniello que estão lá, as pastinhas. Viva Carniello, viva Isola, viva Sao, viva a Ciociaria. Eu posso dizer que é um forte, vai lá. Prima ingratuladora do ponto de vista sexual, é? Eles fizeram a estatística. Os ciociari no mundo são os primeiros. Têm o caldo na mão e não é o amazôla. Tu pensa que eu toda a sede chamo o 144? Ieri sede não o sou feito, mas chamo o São Meritão. Não é um exercício que coisa. Grazie!